Eu gostaria de desejar a todos vocês minhas saudações. Hoje é o quarto dia dos nossos ensinamentos de inverno. É o quarto dia de ensinamento, então. Então, ontem houve algo que eu não expliquei de forma clara. Isso eram os dharmas de Maitreya, as obras de Maitreya. Os dharmas de Maitreya que são identificados no canone chinês e também no canone tibetano. E essas duas partes são um pouco diferentes, esses dois textos. E dentre eles... Aqueles que estão identificados como sendo mesmo no canone chinês e no canone tibetano... Então, ontem... Quando eu falei a respeito desses textos... Eu falei a respeito daqueles que é compartilhado entre as duas tradições... E eu falei algo que não estava correto, porque, na verdade, na tradição tibetana, é dito que os níveis de Yogachara foram escritos por a sanga. E na tradição chinesa, o texto dos níveis de Yogachara é atribuído ao protetor Maitreya. Ele não foi escrito por a sanga, segundo a tradição chinesa. Então, essa é uma diferença. Uma diferente apresentação na tradição chinesa e na tibetana. E diferenciando o meio dos extremos, ornamento dos sutras Mahayana, e distinguindo fenômenos de Dharmata. Esses são os textos que são sustentados e defendidos em ambas as tradições, como tendo sido de autoria de Maitreya. Então, agora, em seguida... O que eu gostaria de falar a seguir... Para dar continuidade ao nosso ensinamento de ontem... Como eu mencionei ontem... É, tenha o Maitreya sido uma pessoa histórica ou não. Tendo dúvidas, se ele era uma pessoa de fato ou uma deidade, normalmente nós pensamos no Maitreya, no protetor Maitreya, como sendo uma deidade. Nós não pensamos nele como sendo uma pessoa, nós pensamos nele como uma deidade. No entanto, os textos que ele escreveu estão presentes aqui no nosso mundo, no nosso mundo humano. Então, as hipóteses é que ou a Sanga tomou notas dos ensinamentos de Maitreya, Então, nós podemos dizer que, dessa forma, eles foram trazidos ao mundo humano. Ou, do contrário, se há um tratado escrito por uma deidade que foi trazido ao reino humano. Mas, em todo caso, há um debate se o Maitreya foi uma pessoa real, uma pessoa histórica ou não. Isso é uma questão que as pessoas têm algumas dúvidas e perguntas. E, às vezes, nós pensamos que os estudiosos contemporâneos que eles menosprezam a maneira tradicional de nós vermos as coisas. mas, na verdade, isso não é o caso. Há muitos estudiosos que pesquisam o budismo que têm um grande interesse também na visão tradicional. e que também tem muito respeito e até apego pela visão e cultura budista. E, porque eles têm tal respeito e afeição, eles não desprezam ou veem como algo menor. Então, por isso, também, eu tenho um grande respeito e um grande interesse. Eles têm um grande interesse e um grande respeito pela tradição budista. E, em particular, na tradição japonesa, muitos dos pesquisadores budistas são eles próprios budistas. Muitos deles são membros da Sanga. E a sua pesquisa a respeito do budismo é, de um lado, no intuito de preservar e propagar o budadharma. É, basicamente, no intuito de preservar o budismo sem que ele decline, sem que ele enfraqueça. Então, eles estão engajados em um excelente trabalho para atingir esse objetivo. Então, se você pensasse menosprezando todas essas coisas que os estudiosos dizem, isso não estaria correto. E, da mesma forma, nos dias de hoje... a maneira internacional de fazer as coisas e um aspecto disso é que há melhoria das ciências naturais. As pessoas podem ver isso. Se nós não tivermos tais evidências, as pessoas não podem acreditar nisso. E isso chegou o momento que, até mesmo quando nós falamos de budismo, quando nós falamos de história budista, se nós não tivermos muitas evidências factuais, muitas... Nós pensamos, isso realmente é tradicional, é algo real? Então, é isso que os estudiosos dizem. Mas, meramente, dizer isso não é algo que as pessoas podem se sentir satisfeitas em suas mentes. mas, por isso, é que é usado métodos contemporâneos, modernos, para olhar para as evidências factuais e para olhar para os fatos. Então, se nós olhamos através dessa perspectiva, isso é algo benéfico para os ensinamentos budistas. Isso é algo que nós devemos entender. Então, às vezes, a maneira que nós pensamos pode ser um pouco limitada, pode ser muito limitada. Isso não está correto. Eu penso que isso não é o melhor. E, da mesma forma, se nós pensarmos a partir de uma outra perspectiva, quando nós falamos a respeito do budismo tibetano ou da sociedade tibetana, muitas pessoas perdem muito tempo em trabalhos completamente sem sentido e se enganam em coisas completamente sem sentido. Pensando a respeito da vida humana, só tem algumas décadas e a maior parte do tempo nós gastamos em ações completamente sem sentido e sem utilidade. E, na verdade, há muitas coisas que nós podemos fazer e que nós deveríamos estar fazendo, mas nós não prestamos atenção nisso e nós apenas gastamos o nosso tempo fazendo coisas inúteis. Então, nós acabamos tendo um pouco de rivalidade e inveja entre as diferentes tradições, escolas, entre as diferentes religiões, uma rivalidade entre as pessoas e a sociedade. quando nós pensamos em diferentes grupos ou indivíduos na sociedade. Nós temos muitas diferenças nas visões e nós consideramos isso algo extremamente relevante e apenas prestamos atenção a isso. E nós desperdiçamos todo o nosso tempo pensando nisso, mas, na verdade, nós não temos tempo para desperdiçar, nós temos muito trabalho a fazer, há muita coisa que nós precisamos fazer. e se nós perdemos todo o nosso tempo trabalhando nesse tipo de coisa, então nós não teremos tempo para fazer mais nada. É bom que nós pensemos a respeito disso, isso é uma coisa que a gente realmente precisa pensar a respeito. E a razão pela qual estou falando tanto a respeito disso agora é que essas pessoas elas estão fazendo um trabalho que é necessário muito tempo para ser feito e nós também precisamos dedicar tempo para o trabalho que precisa ser feito. Nós precisamos fazer esforços e precisamos nos planejar. Então, essa é a principal razão, o principal objetivo ao falar disso agora. Mas, em todo caso, há um debate a respeito se Maitreya era ou não uma pessoa histórica. Mas, apesar disso, as pessoas que organizaram e propagaram a visão da mente apenas, ensinada no Sutra desvendendo o propósito, foram, sem dúvida, sangue vazubando. e, dentre eles, a sanga, ele nasceu no norte da Índia, na terra de Gandhara, na capital de Gandhara, um local chamado Purushapura, que era a capital da terra de Gandhara. Inicialmente, ele praticava no veículo da fundação, e, então, depois, ele meditou sobre a vacuidade. Isso de acordo com a biografia de vazubando traduzida pelo mestre chinês Ijin. Inicialmente, ele era da escola Sarvastivada, mas, de acordo com os registros de viagem de Xuanzang, ele era da escola Mahashashika. Mas, em todo caso, ele primeiro entrou no veículo da fundação e praticou o veículo da fundação, mas ele não estava satisfeito. E, mais tarde, ele seguiu Maitreya como seu guru e praticou a meditação mahayana sobre a vacuidade. Então, é claro que nós temos a questão Maitreya era humano ou não. Quando nós falamos que ele seguiu Maitreya como um guru, nós estamos falando sobre uma pessoa, tomando outra pessoa como seu professor. É assim que nós normalmente compreendermos, certo? Então, nós iríamos pensar que Maitreya tinha que ser uma pessoa. porém, mais uma vez, a questão surge se o Maitreya era realmente uma pessoa ou não. Mas, quando nós pensamos dos textos que foram escritos por Asanga, eles incluem o compêndio do Abidharma, o tratado que esclarece os ensinamentos, o compêndio do Mahayana. Esses são três textos. E agora os acadêmicos continuamente, eles pesquisam se foi o Asanga que escreveu esses textos, mas, no geral, eu aceito que esses três textos foram escritos por Asanga. e também há um estudioso japonês. de acordo com esse estudioso japonês? Ele diz que há dois textos adicionais escritos para o Asanga. O primeiro é o chamado Semelhanças para um caminho do meio. E eu irei dar uma introdução a esse texto posteriormente. e o segundo é o comentário sobre o cortador Vajra. E ele diz que esses dois textos também foram escritos por Asanga. Mas, quando nós olhamos nas obras mencionadas anteriormente, o Asanga, ele primeiro meditou de acordo com o veículo da fundação e, posteriormente, com o veículo Mahayana. E, além disso, há esse texto chamado Semelhanças com o caminho do meio, que é, na verdade, um comentário sobre os versos raiz do caminho do meio. Então, o nome que ele deu foi Similaridades com o caminho do meio. E, da mesma forma, ele escreveu um comentário sobre o Sutra cortador Vajra. E, olhando para isso, nós podemos ver que o cenário mais importante para a visão de Asanga é a visão da vacuidade, é a visão do caminho do meio. E não apenas isso. Está claro que o texto, os níveis de Yogachara tiveram uma forte influência sobre a Sanga. Nós falamos sobre esse Yogachara outro dia, e quando nós falamos que os níveis de Yogachara tiveram uma forte influência sobre a Sanga, a questão que surge é se os níveis de Yogachara foram escritos por a Sanga ou não. Se nós tomamos isso como base, que o Asanga, ele foi influenciado sobre os níveis de Yogachara, ele não, nós teríamos afirmado, afirmar, que ele não é o autor, ele apareceu depois dos níveis de Yogachara e foi influenciado por esse texto. Mas, em todo caso, nós tomamos com o caso que os níveis de Yogachara, ele foi escrito por a Sanga, nós podemos dizer que ele baseou os ensinamentos dele no compêndio do Abidharma e no tratado esclarecente dos ensinamentos sobre os níveis de Yogachara. É claro que ele tem muitas obras, mas a sua maior contribuição foi escrever o compêndio do Mahayana. E, por causa dos seus escritos do compêndio do Mahayana, ele revisou e recompilou todas as diferentes apresentações e passagens onde os diferentes níveis e estágios de Yogachara estavam confusos ou errados. E, nessa forma, ele estabeleceu uma filosofia inequívoca da mente apenas. Então, o compêndio do Mahayana, ele é realmente um texto muito importante e ele é usado como a base do pensamento de Jirassanga. E o irmão dele, o mais novo, o Vasubando, ele tomou isso e deu à mente apenas uma nova forma, um novo formato, um novo formato aperfeiçoado. Então, essa é a maneira que é, no geral, explicada. Mas, dentre os acadêmicos, enquanto eles fazem as suas pesquisas, se eu der como uma introdução da situação da pesquisa acadêmica, das pesquisas acadêmicas, há quatro traduções diferentes do compêndio do Mahayana. E eu acredito que isso é apenas na tradição chinesa. Eu não sei se a tradição tibetana está incluída aqui, mas eu acredito que há quatro traduções diferentes do compêndio do Mahayana para o chinês. Mas, quando essas traduções, essas quatro traduções, elas são comparadas, a situação que se torna evidente é que há muitos pontos importantes a respeito da Yuga Chara Chita Matra que apareceram apenas nas duas traduções posteriores, mas que elas não estavam presentes nas duas anteriores. são traduções do mesmo texto, mas os textos, os dois primeiros textos, os dois últimos textos, eles são diferentes. Há pontos da visão da mente apenas que aparecem nos textos posteriores, mas não nos primeiros textos, nas primeiras traduções. E a maior diferença dentre todas as diferenças, em todas as diferentes traduções, é o compêndio do Mahayana traduzido pelo mestre Jim. essa é a tradução mais significantemente diferente das demais traduções. Mas apesar de haver diferenças nas traduções, se nós olharmos a estrutura geral do compêndio, o que nós podemos compreender é que o compêndio, o compêndio do Mahayana é um texto muito sistematicamente organizado. Então, desde o início ele é muito sistemático. E nós podemos compreender isso por olhar o texto. quando nós falamos como que é que o compêndio ou as partes principais do compêndio Mahayana se originaram? Então, primariamente, ele pega como base a visão relacionada dos praticantes de todas as escolas Mahayana. Então, nessa base, ele cria uma apresentação estruturada da visão da mente apenas, e então cria uma compilação que foi feita posteriormente. E, então, com relação a isso, os acadêmicos basicamente não têm nenhuma discussão a respeito disso. Porque, na época que esse compêndio foi escrito, a visão mente apenas, ela já estava desenvolvida e já tinha o seu próprio sistema, a sua própria ordem. Então, por essa razão, não há dúvida entre os acadêmicos que o compêndio foi escrito depois que a filosofia apenas já havia sido sistematizada. E, agora, quanto à autoria do compêndio, quando nós procuramos a autoria do compêndio, há diferentes opiniões a respeito disso. há um estudioso japonês que diz de acordo com esse estudioso japonês ele sustenta que a sangue ele escreveu o compêndio inteiro sozinho. E outros estudiosos eles dizem que não foi escrito por a sangue sozinho, mas, ao invés disso, foi escrito por diversas pessoas em colaboração. Então, há alguns estudiosos que sustentam essa outra opinião. E um outro texto que é dito que foi escrito por a sangue é um tratado chamado Clarificando os Ensinamentos. O tratado Clarificando os Ensinamentos. E, quando nós falamos a respeito desse tratado Clarificando os Ensinamentos, ele não está em tibetano. No entanto, há um tratado esclarecendo os ensinamentos em chinês e que os pesquisadores dizem a respeito desse texto eles dizem que após alguns discípulos que após os níveis de Yogachara ter sido completo, alguns discípulos eles compilaram os níveis de Yogachara e também é um compêndio e também o compêndio do Avidharma que a base para isso é basicamente os níveis de Yogachara. Então, eles compilaram esse texto e fizeram como um léxico, um dicionário ou uma compilação de terminologia. Então, eles dizem que é isso é um tipo de léxico. Então, o compêndio do Mahayana eles tinham a intenção de compilar o significado ou o ponto essencial do Mahayana em um único texto. E também no compêndio do Mahayana a apresentação completa da filosofia mente apenas. isso foi na época que a filosofia mente apenas já havia sido se estabelecido. Então, o tratado esclarecendo os ensinamentos e o compêndio do Avidharma e o compêndio do Mahayana todos eles foram escritos por uma pessoa chamada Sanga é difícil dizer isso com certeza. mas se nós olharmos a maneira como esses textos foram colocados juntos nós podemos pensar que eles são pelo menos relacionados ou conectados à Sanga mas nós não podemos dizer categoricamente que foi um Sanga histórico único que escreveu isso. Não é possível fazer essa afirmação. Então, quando nós falamos a respeito de quem foi o Acharya Sanga histórico quem foi esse a Sanga histórico? Então, poderia ser que no início havia vários praticantes que tinham opiniões e ideias e visões que surgiram a partir de sua meditação, certo? E que eles tinham realização e experiências semelhantes que surgiram a partir de sua meditação ou então eles tomaram essas visões e pensamentos e compilaram compilaram em uma obra e isso pode ser ao que o nome a Sanga se refere. nós dissermos que se nós afirmarmos a razão pela qual nós não podemos afirmar que há uma pessoa única que escreveu o Compendio do Avdharma e esclarecendo os ensinamentos do Compendio da Mahayana é que uma coisa que aconteceu na Índia antiga e também continua ainda acontecendo nessa era é que quando muitas pessoas colaboram para editar um texto escrever um texto ou uma obra eles eles acreditam o nome da pessoa mais conhecida entre eles todos trabalham junto mas ele pega o nome da pessoa mais conhecida e eles acreditam ao nome dessa uma pessoa então assim se nós pensarmos a respeito do Compendio do Mahayana por exemplo ele foi passado durante diversos séculos centenas de séculos então ele foi editado ao longo de vários séculos e provavelmente foi editado diversas vezes se nós pensarmos por exemplo no tibetano há muitas pessoas que revisaram e editaram esse texto e quando eles editaram eles poderiam ter um entendimento ligeiramente diferente assim como é possível também que as pessoas podem ter adicionados algo as pessoas elas podem ter adicionado ou subtraído algumas partes do texto então é por isso que nós dizemos que no início havia o texto no Compendio do Mahayana que foi escrito e ao texto que nós estamos lendo agora é possível que haja muitas diferentes entre os dois porém mesmo assim nós não podemos categoricamente dizer que também que não foi escrito para Sanga e a razão para isso é que pode ter havido muitas mudanças mas a orientação filosófica ela ainda está no texto ela não foi diminuída ela não foi mudada então nós poderíamos dizer que foi escrito por a Sanga porque ele usa o seu nome mas a maneira como nós pensamos nas coisas nós pensamos o a Sanga escreveu algo o a Sanga nós pensamos que o a Sanga ele mesmo foi no fundo de uma casa pegou uma caneta e ali sozinho ele sentou e começou a escrever e começou a escrever sozinho tudo que ele pensava então deu diretamente para nossa mão e nós não podemos pensar dessa forma e a razão para isso é que o compêndio do Mahayana que nós temos nas nossas mãos hoje não é algo que o a Sanga escreveu ele mesmo e então deu nas nossas mãos isso passou por diversas pessoas durante centenas de anos passou de uma pessoa para outra então quantas vezes foi editado ao longo desse tempo quantas mudanças foram feitas no texto então quando nós olhamos isso com certeza havia muitas diferenças muitas mudanças e tantas diferenças que há entre o compêndio de Mahayana que original e o que chegou até as nossas mãos se nós nos perguntarmos isso foi escrito para a Sanga nós não podemos dizer que a Sanga escreveu 100% do texto então houve tantas edições tantas revisões tantas revisões então nós não podemos dizer que ele escreveu mas nós também não podemos dizer que não foi escrito para a Sanga porque a estrutura e a organização isso sim foi completamente desenvolvido para a Sanga e nós o texto ainda está baseado nisso então o que nós podemos pensar a partir disso é que a gente pense que a mente apenas Yoga Chara e os praticantes e se nós pensarmos muitos praticantes sempre consideraram que o a Sanga ele era alguém muito importante e eles tinham uma devoção e sentimentos muito fortes para a Sanga e muitas pessoas pensam no Compendio do Mahayana pensam a partir de uma perspectiva que ele estava se espalhando e por uma outra perspectiva eles pensavam que eles estavam preservando o texto também e também eles estavam compilando editando e subtraindo ou adicionando então se nós pensarmos por outra perspectiva o que nós podemos dizer é que as pessoas a geração antiga nos deu o Compendio do Mahayana que nós temos hoje então nós devemos pensar nessas pessoas com muita gratidão por causa dessas pessoas que nós somos capazes de segurarmos nas nossas mãos hoje o texto do Compendio dos Mahayana do Mahayana então isso é algo muito importante que nós devemos pensar então o próximo é o Vasubando então agora o Vasubando também era similar ao a Sanga no sentido de que primeiro ele entrou no veículo de fundação Sarvastivada e ele se tornou muito conhecido por ser extremamente inteligente ele era tão famoso como um erudito que era conhecido por toda a Índia e mais tarde se nós falarmos da maneira tradicional foi o seu irmão mais velho o Asanga que o influenciou entraram no Mahayana então eles compilaram e organizaram a visão mente apenas foi eles que proporcionaram a ordem e compilaram então ele deixou traços muito fortes na visão da mente apenas e agora quando nós pensamos a respeito disso há pontos muito importantes na pesquisa a respeito do Vasubando e como eu disse anteriormente no final do século XIX os acadêmicos estudando o Budismo que estudavam o Budismo eles começaram a pesquisar as datas de nascimento e de morte de Vasubando então esse foi o início de uma pesquisa a respeito da Yuga Chara mente apenas esse era o início de uma tentativa de determinar as datas de nascimento e morte de Vasubando e agora nessa época há duas posições principais a respeito de Vasubando das datas de Vasubando a primeira é que ele nasceu no século IV e a outra é que ele nasceu no século V então essas duas posições diferentes então eles deram duas datas diferentes para ele e quais são essas duas datas diferentes esses dois grupos de datas em 1951 havia um estudioso chamado Frau Walner e esse estudioso ele disse naquela época havia duas diferentes posições se ele era do século IV ao século V e o Frau Walner ele tomou essa posição essas duas posições como base e ele afirmou que na verdade deve ter havido dois Vasubandos que viveram cada um num desses séculos então ele tomou essa posição de que havia dois Vasubandos um no século IV e um no século V então basicamente é isso que ele disse que havia dois Vasubandos que um apareceu primeiro e um apareceu posteriormente e quando nós falamos isso nós não estamos falando quantas pessoas chamadas Vasubandos haviam mas nós estamos falando sobre quantas pessoas famosas ou conhecidas chamadas Vasubandos existiam então seriam dois o primeiro seria o irmão mais novo de Asanga e viveu no século IV e esse Vasubando devido a influência do seu irmão o Asanga ele mudou ele deixou de ser Savasivada e entrou no Mahayana então esse seria o primeiro Vasubando esse seria o Vasubando que entrou no Mahayana e que escreveu a respeito da Mente Aperas e então o segundo Vasubando seria o autor do Tesouro do Abidharma e quando ele apareceu aí sim foi no século V e ele originalmente também era um Sarvasivada e mais tarde ele entrou na escola Sutra então essa é a maneira que o Frau Walner explica eu não consigo pronunciar muito bem esse nome Frau Walner mas entre os acadêmicos houve um grande interesse nessa hipótese de Frau Walner de dois Vasubandos e essa teoria ela foi muito influente e ela se tornou algo no geral aceita por todos os acadêmicos que realmente deveria haver dois Vasubandos e agora as fontes principais que eles usam para a sua hipótese havia diversos textos mas mas dentre eles o primeiro o primeiro grupo de textos inclui a vida de Vasubandos que foi traduzida pelo chinês Sijin essa foi uma fonte importante o segundo são os registros de viagem de Xuanzang o terceiro são as histórias do Dharma de Buton e a história de Taranata então esses foram os textos principais para suas pesquisas mas isso primariamente eles são basicamente apenas histórias histórias tradicionais então os contos o que foi contado por Jim não é na verdade uma história real era uma história tradicional passada de um mestre ao outro e os registros de Xuanzang eles apenas registram tem esse registro de pessoas de histórias que pessoas contavam para ele que foi passada de uma geração a outra e a história do Dharma e a história de Taranata a história do Dharma de Buton e a história de Taranata também eram histórias tradicionais que eram passadas por mestres antigos e porque há pouquíssimos registros históricos de Vasubando por essa razão ele tinha muito um grande apego por essas histórias tradicionais e a segunda fonte que ele teve seriam os textos atribuídos ao Vasubando do cano chinês e no cano chinês há muitos textos que estão atribuídos ao Vasubando então ele usou esses textos como uma outra fonte e a terceira são as narrativas apresentadas no comentário de Vasubitra sobre o tesouro do Abidharma e também outros comentários de mestres posteriores então todas essas histórias que foi dada por outros mestres como por exemplo Vasubitra ele usou como base para defender a sua hipótese para desenvolver e defender a sua hipótese então quando nós olhamos para isso embora o Frauvano ele tenha feito essa hipótese para a existência de dois Vasubandos mas as fontes que ele usa são primariamente histórias tradicionais como narrativas essas histórias elas são apenas histórias e nisso nessas histórias no meio dentre essas histórias há muitas partes que realmente deviam ser verdade mas também há muitas partes que não são fatos reais mas se nós quisessemos ter uma história realmente que são fatos somente de fatos históricos isso teria algo realmente difícil de conseguir então por essa razão há com certeza algumas pessoas que fizeram objeção a essa hipótese de dois Vasubandos e dentre esses havia um acadêmico japonês chamado Hirakawa Akira que ele escreveu a respeito disso e ele disse que na Índia havia muitos textos então escritos por uma pessoa famosa isso é como uma tradição e apesar de não ter algo escrito textos escritos pela mesma pessoa e em particular nomes como Vasubandos e Vasumitra esses dois nomes instantes são muito conhecidos e a razão para isso é que a palavra vaso é o nome de um deus e por vaso ser o nome de deus as pessoas tinham muita fé nesse deus então elas chamavam essas pessoas de vaso isso ou vaso aquilo como por exemplo Vasubandos e Vasumitra essa era a razão de chamar as pessoas dessa forma e também quando nós olhamos as histórias budistas não há certeza de que Vasubandos era só uma pessoa na verdade há vários Vasubandos na história budista e também na Yoga Chara o Vasubandos ele é considerado como alguém muito famoso importante então é importante é possível que eles tenham dito que o autor dos textos era Vasubandos por essa razão por exemplo se nós pensarmos em termos de Tibet isso não é algo que os estudiosos japoneses disseram mas apenas eu vou usar um exemplo tibetano para facilitar no Tibet nós dizemos não há um lugar no Tibet que o Guru Rinpoche não tenha ido qualquer lugar que você vai as pessoas dizem o Guru Rinpoche esteve aqui esteve lá mas se nós pensarmos na história real claro que isso eram visões puras mas se nós procurarmos por bases históricas sobre o Guru Rinpoche se ele foi ou não para o Tibet basicamente as pessoas dizem que ele não passou nem mais do que 18 meses durante 18 meses seria muito difícil passar por todos os lugares do Tibet se ele foi através de poderes milagrosos isso tudo bem isso seria através de visões puras claro que ele poderia ter ido através de poderes milagrosos mas quando nós falamos sobre muitas coisas milagrosas ou ou incríveis isso não é algo que cabe na nossa percepção comum então no Tibet há muitas histórias sobre o Guru Rinpoche e na Índia Yoga Chara quando eles tinham os textos importantes eles diziam esse foi escrito pelos primeiros mestres que eram conhecidos é da mesma forma e do mesmo jeito quando nós pensamos no Yoga Chara eles são primariamente praticantes certo e porque eles eram praticantes eles consideravam as suas deidades os seus gurus extremamente importantes então no intuito de mostrar respeito e devoção eles usavam o nome deles nós não podemos dizer que não podem fazer isso eles tinham uma grande devoção e fé e eles usavam os nomes com devoção e fé por devoção e fé nós não podemos dizer que isso que usar os nomes dessa forma seria errado mas em todo caso nós temos os textos tradicionais como a vida de Vasubando que foi traduzida para o chanês Puritim essas são apenas histórias tradicionais e se nós confiarmos nelas demais como nossa fonte de pesquisa como nossa fonte histórica isso leva a uma situação que vai levar muitas questões hipóteses conflitantes a respeito das datas de Vasubando então uma pessoa irá dizer que isso é uma história de Jin uma outra pessoa dirá outra coisa uma pessoa irá dizer a minha fonte melhor que a sua e é muito difícil dizer que esse é o caso ou não é o caso isso acontece no Tibete também se um erudito diz uma coisa e você não aceita então você não está considerando que aquele erudito realmente tem conhecimento e é dessa forma que nós vemos essas coisas então nós poderíamos pensar quem que vai ser quem está desrespeitando a quem nós iremos continuar debatendo mas resumindo quando nós estamos pesquisando a história da Índia e a história do Yogachara a questão mais difícil mais complicada é que não há registros escritos registros históricos não há manuscritos tudo são esses contos orais ou apenas histórias tradicionais que não são algo certo e por que não é algo completamente certo se nós pensarmos em termos de eventos históricos é impossível dizer que algo realmente aconteceu então isso leva muitas dúvidas então as pessoas de anos antiga elas não pensavam nas gerações futuras de maneira alguma eles não pensavam nada eles nem consideravam eles estavam tão maravilhados com aquilo que está acontecendo na frente deles que eles pensavam isso está ótimo e não pensavam de forma alguma nas pessoas do futuro podemos esquecer tudo nós nem podemos ter certeza a data correta que o Buda passou para a Nirvana havia muitos reis diferentes e se os reis tivessem um registro no palácio de alguma forma nós poderíamos ter algo que a gente poderia olhar mas eles não gravavam nada eles não escreviam uma palavra a respeito de nada então quando a Shoka escreveu algumas palavras nos pilares então nós pudemos ter alguma confiança a respeito de datas e quando aconteceram as coisas provavelmente nós podemos saber o século que ele nasceu nós podemos saber isso mas se o Shoka ele não tivesse cravado essas inscrições sobre as datas do aparecimento do falecimento do Buda seria muito difícil saber mesmo quando o Buda surgiu isso foi escrito posteriormente mas nós precisamos de evidência as pessoas modernas elas precisam de evidência a respeito dessa época e encontrar evidência é algo extremamente difícil então as inscrições nas pedras e pilares de Shoka realmente foram muito benéficas mas nos reis anteriores se eles tivessem feito algo assim isso teria sido ótimo mas porque eles não fizeram nenhuma inscrição então basicamente a maioria da história ela vem apenas da história oral da Índia ou do Tibeto então está uma pessoa dizendo algo a outra dizendo a outra no ouvido e a outra escutando nós basicamente dizemos uma coisa e aí no dia seguinte você conta para outra pessoa isso vai mudando um pouco certo? isso vai mudando uma maneira de contar a história então quando contaram algo para você isso muda um pouco quando você vai contar para outra pessoa vai mudar de novo quando essa pessoa contar para outra pessoa também vai mudar então você não tem nem ideia do que vai sair ali no final há o perigo que coisas serão ditas coisas que você não disse e também coisas que você não ouviu então não há como ter certeza a respeito do que vai ser dito é claro que nós não podemos dizer que não há nada real ali não há nada de fato ali nós só podemos dizer que não é 100% correto tudo que está ali que não podemos ter 100% de certeza e agora nós vamos ter uma pausa de 30 minutos então agora eu irei continuar de 30 minutos Obrigada. 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 Utilizando esses dois textos, Tesouro do Abidharma e Lâmpada do Abidharma, Tesouro do Abidharma e Lâmpada do Abidharma, problemas da conexão. Vamos aguardar. Então, falando a respeito do Tesouro do Abidharma, ele pega a posição da escola de fundação, a Escola Sutra. E o outro aspecto pega a visão Mahayana em outros aspectos. E no tratado chamado A Lâmpada do Abidharma, há algumas refutações sobre o Tesouro do Abidharma. Em adição a isso, o autor do Tesouro, que é chamado em sânscrito de Koshakara, e esse é dito que é o autor do Tesouro do Abidharma, Muitos dos textos, eles são semelhantes a outros dois textos, chamado Vaitulika Shastra, e traduzindo isso para o tibetano, eu não posso dizer exatamente qual seria o título, mas é o nome de um texto. Eu havia perdido o meu vídeo. Esse é o nome de um texto. E há um outro termo, há um outro nome para esse texto. Em todo caso, o texto, esse texto do Tesouro, ele é muito semelhante ao Vaitulika Shastra. Há muitas semelhanças entre esses dois textos. O Tesouro do Abidharma e o Vaitulika Shastra. E por que há tantas semelhanças entre ambos? Uma das razões pela qual a Lâmpada do Abidharma, ela refuta ou levanta objeções ao Tesouro do Abidharma, é porque há muitos pontos que vêm desse Vaitulika Shastra. E esse texto, o Vaitulika Shastra, ele usa muitas palavras que são semelhantes ao Mahayana. E mostra muitas evidências parecidas com o Mahayana. Então, o somário básico disso tudo é que os ensinamentos a respeito das duas verdades no Tesouro do Abidharma é uma apresentação muito parecida com a das três características. Então, ele pega a apresentação das três características, ou três naturezas, como uma base para isso. Então, esse é um resumo que ele fez. E agora, o que esse estudioso Frau Wanner disse é que o autor do Tesouro do Abidharma seria o Vasubando posterior. E que o Vasubando, o primeiro Vasubando, ele não teria desenvolvido a visão Mahayana. Mas a refutação que esse outro, o estudioso chamado Jayane fez, é que no Tesouro do Abidharma há muitas passagens que mostram uma orientação Mahayana. E também há essa apresentação das três naturezas, ou três características. Então, não seria correto dizer que o autor do Tesouro do Abidharma não tinha uma orientação Mahayana. E um outro importante ponto é que há provas de evidência que o autor do Tesouro do Abidharma tinha uma visão Mahayana, porque o estudioso Frau Wanner, ele usou isso primariamente como evidência para dizer que havia dois Vasubandos, porque ele achou que o autor, ele achava que o autor do Tesouro do Abidharma não tinha uma visão Mahayana, ele não estava ensinando a visão Mahayana. Então, ele pensou que isso particularmente seria feito por outro Vasubando. E, principalmente, os tratados da mente apenas seriam escritos por outro Vasubando, que eles não poderiam, esse Vasubando, ele não poderia ser o mesmo do Tesouro do Abidharma. E esse estudioso Jain, ele refutou isso. E nos anos 80, três estudiosos japoneses, eles continuaram pesquisas a respeito disso. E eles também apoiaram a posição desse estudioso indiano chamado Jain. Então, esse estudioso Jain, eles disseram que se nós, ele disse que se nós olharmos para o próprio texto e examiná-lo, se nós olharmos para o texto e examiná-lo, nós podemos ver que o Tesouro do Abidharma nós não podemos dizer se era anterior ou posterior ao Vasubando. Então, essa é uma grande uma grande evidência que ele deu. Então, o segundo estudioso era um acadêmico chamado Schmidthausen. Então, o Schmidthausen era um alemão, era um acadêmico alemão. em 1967, o que ele disse... Ele disse que nós devemos ter dois critérios de julgamento quando nós falamos em Vasubando. Se nós vamos decidir qual era o Vasubando e qual era a visão de Vasubando. Então, quando nós estamos pesquisando o Vasubando, há dois métodos ou duas lógicas que nós podemos usar. Então, ele usa esses dois critérios para determinar se era Vasubando ou não. e o primeiro é a ideia do Sutra de um fluxo único da consciência. Isso é algo que ele mesmo desenvolveu e aplicou. Então, em alemão, é algo como Heinz Schuster e Krennström. Isso é alemão e eu não consigo ler bem. Então, basicamente, a posição do Sutra da consciência de um só fluxo, então, o segundo critério que foi a afirmação da Yogachara, do conjunto de fluxos de consciência. Então, isso é de Krennström, complexo de Yogacharans. E isso é em alemão, isso é algo muito difícil, eu não consigo ler bem. Mas essas seriam as asserções Yogachara do conjunto de fluxos de consciência. Então, isso é basicamente são duas visões diferentes. Esses são dois critérios diferentes para análise. Então, quando ele fala a respeito da consciência de um só fluxo, ele está dizendo que a mente, o intelecto e a consciência é uma coisa só. Essa é a posição da escola Sutra. Enquanto nós falamos da acerção do Yogachara, do conjunto de fluxos de consciência, ele está falando, ele usa as palavras chitta e manas e vinyana. Então, mana seria a mente aflita, consciência é vinyana e a mente e a mente é chitta. Então, essa é a visão Yogachara. Então, ele usa esses dois diferentes critérios e métodos. ele usa esses dois critérios para analisar e pesquisar. Ele usa para provar isso, o tesouro do Abidharma, o texto Evidências do Karma, 20 versos e 30 versos. E quando ele faz a sua pesquisa e então ele chega à sua conclusão final, ele diz que todos esses textos, O Tesouro, Evidências do Karma, 20 versos e 30 versos. A conclusão dele é que esses textos estavam claramente de acordo com a posição da Escola Sutra de uma única camada de consciência. Então, por essa razão, ele diz que eles foram, que eles devem ter sido escritos por um único autor. Então, essa foi a conclusão desse estudioso. E a investigação dele foi muito detalhada, nós nem temos tempo para falar a respeito de tudo. Mas eu irei dar uma apresentação básica aqui, explicando de uma forma simples. Então, quando nós falamos da escola, da apresentação da Escola Sutra, de uma consciência de um só fluxo, de uma só camada, como é que ele chegou nisso? O fluxo de consciência de uma única camada? O que é que nós podemos dizer que ele usou essa ideia de fluxo de consciência de uma única camada como prova de que esses textos são todos do mesmo autor? Se nós olharmos para a ordem, para os estágios desse texto, em termos de ordem, o primeiro é a evidência do karma. E o que é discutido aqui, ele ensina a respeito da consciência base, esse texto. Esse provavelmente é o primeiro texto, a primeira obra que dá essa apresentação da consciência base. E o próximo é o 20 versos. E no 20 versos, o que ele diz é que a mente, que em 100% é chita, e a manas, que é como o intelecto, e vinyana, que é a consciência. então ele diz que esses três são sinônimos. Não apenas ele diz que são sinônimos, ele particularmente, ele usa um jargão bem de apenas para falar dos termos. ele usa o termo vinyana que seria a qualidade de sermente apenas. e nos 30 versos, quando nós olhamos para ele, o vasubando, ele usa a palavra chita primariamente para a consciência base. Então, chita é para a consciência base, manas é para a consciência aflitiva ou consciência kleshya, e vinyana é usada para seis consciências. Então, ele usa isso como a base para ensinar as posições da mente apenas. Então, quando nós olhamos para esses textos, primeiro, nós temos a posição da consciência base, depois nós temos a posição da mente, intelecto e consciência sendo o mesmo, como da mente apenas. Então, ainda mais sutil que isso, que é o texto dos 30 versos, nós temos a mente como se referindo apenas à consciência base, manas para a mente, consciência kleshya e vinyana para as seis consciências. Isso aconteceu em sequência, e por essa razão, quando nós olhamos para as obras de Vazubando, a diferença são pequenas mudanças que aconteceram no seu pensamento. E como a visão da Yuga Chara se torna cada vez mais clara? Então, quando Schmidt-Hausen, ele fala, ele compara os textos dessas obras e ele usa esse novo critério, o Schmidt-Hausen, ele concluiu que o tesouro, a evidência do karma, os 20 versos, os 30 versos, eles foram todos escritos por uma única pessoa. Então, ele concluiu que o autor é o autor do tesouro, o tesouro do Abhidharma. Então, esse é um resumo. Então, na verdade, uma coisa estranha que nós precisamos entender, é muito, muito estranha a respeito dessa situação, é que esse estudioso Schmidt-Hausen, quando ele estava fazendo essa pesquisa, na verdade, o objetivo original dele havia primeiro o Frau Wallner que falava que tinha dois vasubandos, então, o objetivo original de Schmidt-Hausen era apoiar essa afirmação do Frau Wallner, mas, no final, a conclusão à qual ele chegou era contrária a isso. A conclusão era que isso não estava correto, dizer que havia dois vasubandos, que não havia um vasubando primeiro e depois outro vasubando, primeiro um vasubando que era autor do tesouro do Abhidharma, depois um vasubando da tradição Yogacara. Então, a intenção original do Schmidt-Hausen e a conclusão dele eram completamente opostas. Mas, em todo caso, a sua refutação lógica de que havia dois vasubandos é algo muito poderoso. Então, foi devido a essa ideia de Schmidt-Hausen que uma nova lógica o Schmidt-Hausen ele usou uma nova lógica na verdade, é uma vez que o Schmidt-Hausen ele usou essa lógica foi um método inovador para os estudos budistas. e isso foi tão inovador porque a maneira como ele olhava para os textos, a base que ele usava para a análise textual das obras e para a estrutura das obras, ele deu início a uma nova metodologia de pesquisa. Então, isso é como um novo estágio, um novo estágio histórico. e além disso, muitas pessoas se engajaram na pesquisa a respeito da escola Yogachara e primariamente eles começaram também a se engajar a pesquisar a estrutura dos textos, dos diversos textos. E agora é uma questão que chega aqui. Quando nós falamos do resultado da pesquisa de Schmitthausen, é que esses textos, a evidência do karma, os 20 versos e os 30 versos, nós estamos tomando a ideia do Sutra do fluxo de consciência de única camada e ele toma isso como base e desenvolve em cima disso. Então, uma coisa que nós precisamos quando falamos a respeito disso é o que é a escola Sutra? Havia realmente uma escola Sutra ou não? E se tinha uma escola Sutra, que tipo de escola era essa? Como que ela era, essa escola? Então, essas são questões que surgem. E a respeito dessas questões, a pessoa que deu uma boa resposta para essas questões foi um estudioso japonês que chegou a boas respostas para essas questões. E o nome desse estudioso japonês? É Kato Junjo. E o que o Kato Junjo disse? em 1989, em uma publicação de 1989, depois de ele ter avaliado o texto Tesouro do Abidhar, meu sul trintando na lógica, quando ele pesquisou esses textos, quando ele examinava esses textos, no final, a conclusão dele, e ele passou muito tempo fazendo essa pesquisa, e a conclusão alternativa dele, ele determinou que a escola Sutra ou South Tântrica, ela primeiro apareceu no Tesouro do Abidharma. Então, elas surgiram do Tesouro do Abidharma. E, normalmente, o termo Escola Sutra ou South Tântrica, ele vem do Tesouro do Abidharma, ele surgiu primeiro no Tesouro do Abidharma, e, antes disso, havia um mestre, Shri Lanta, havia uma posição que foi tomada primeiramente por um mestre chamado Shri Lanta, mas o que ele diz é que a Escola Sutra, que a palavra, o termo South Tântrica, ele vem do Tesouro do Abidharma. E, antes, do Tesouro do Abidharma, não havia um termo para a Escola Sutra, E, também, o que isso mostra é que há o autor do Tesouro, o autor do Tesouro do Abidharma, Vasubandu, que era o Vasubandu, o autor, ele não apenas era, ele não apenas conhecia muito bem o veículo de fundação, ele também conhecia muito bem o veículo Mahayana, no Yogachara, e há muito da Escola Sutra no Abidharma, e muito, muito disso é, na verdade, muito próximo das visões do Yogachara. e, posteriormente, havia dois estudiosos, um estudioso japonês, um acadêmico japonês, qual que é o nome dele? É um acadêmico posterior que continuou esse tipo de pesquisa? o nome desse acadêmico japonês é Sakuma Hitenari. Então, esse estudioso, nos anos 90, numa publicação, o que ele diz é que as posições que são encontradas no Tesouro do Abidharma, a maioria dessas posições, na verdade, eles podem ser encontrados também nos níveis do Yogachara. É possível encontrar essas posições dentro do Yogachara Bhumi, nos textos que são traduzidos como nos níveis do Yogachara. Então, no Tesouro do Abidharma, há muitas posições diferentes da Escola Sutra que são ensinadas. E essas são, quais são essas posições são? O Vasubando, quando ele pega a posição do Yogachara, e quando ele fala a respeito disso, ele primariamente pega a posição da Yogachara para fazer uma refutação à Sarvastivada. E a maneira como ele está falando da Escola Sutra é a maneira como ele está falando da Escola Sarvastivada. Por exemplo, quando fala com alguém em inglês, você não pode falar tibetano com essa pessoa. Por essa mesma razão, quando você fala com a Sarvastivada e você pega o Yogachara para falar com a Sarvastivada, usando termos Yogachara e com a visão Yogachara, se você pega isso como base, então eles não iriam compreender o que você está dizendo. e é necessário que todos tenham uma percepção comum no intuito de ter coisas que as pessoas aceitam. É necessário falar de uma maneira que as outras pessoas possam aceitar, então por essa razão, o Vasubando, então, quando o Vasubando falou, quando eu falou do ângulo, ele usou a escola sutra para falar com a escola da grande exposição, e também a posição sutra alguém que tinha objeções sobre isso, e havia uma objeção para dizer que tudo era apenas a mente, então ele pega uma posição da escola sutra para fazer essa objeção, então há posições da escola sutra apresentadas no tesouro, há posição apresentada nos 20 versos, então há maneiras de dar, há muitas boas maneiras de dar explicações a respeito da Yogacara para outras pessoas, que têm outras posições, e é possível usar isso de uma forma para debater com as pessoas que não aceitam a posição da Yogacara e Chitamatra, então é apenas uma maneira de dizer, de se dirigir a outras pessoas, então quando nós olhamos isso, a visão da escola sutra, era no enteito de ter uma linguagem comum, de uma maneira que os mestres de Yogacara tinham uma linguagem comum para falar com as pessoas de outras escolas, e como eu sei, os Yogacara, eles primariamente enfatizavam a prática, então o objetivo da escola na verdade era diferente de outras escolas, então quando eles estão debatendo com outras escolas, quando eles têm debates com essas outras escolas, então ou é necessário ter uma percepção semelhante, ou você precisa falar dos mesmos níveis, e mesmo assim, se você apenas fala a partir das suas ideias particulares, da sua experiência particular, então as pessoas não vão poder compreender bem, ou se a discussão é necessária ser clara para que ela possa ser compreendida, então no intuito de falar de uma forma que as pessoas podiam no geral entender, eles usavam palavras que já eram utilizadas, e por essa razão foi desenvolvida a posição da escola sutra, então para dar um exemplo a respeito disso, o texto do oitavo Karmapa Mikyodorji ele fala a respeito de sustentar diferentes visões, e o que ele diz isso é que há duas maneiras de dar uma resposta, você pode ter uma resposta particular que dada pelo oitavo Karmapa ou uma e uma segunda é uma maneira, uma resposta que está de acordo com as visões das pessoas, e quando a gente dá uma resposta que está de acordo somente com a sua própria visão, na verdade, isso é próximo de explicar a resposta do Mikyodorji que atingiu, que praticou e atingiu os CIDs, mas quando você está debatendo com outras escolas, nós estamos sustentando a nossa posição e a visão que é sustentada pelo oitavo Karmapa, então se os oponentes de outra escola saque, gelupa e assim por diante, se a pessoa dessa outra escola não vai entender claramente a terminologia e as diferenciações que são dadas de forma particular pela nossa escola, então se nós não tivermos uma forma geral de apresentar as coisas para que outras pessoas entendam, então ninguém vai entender, porque você vai falar uma coisa e a outra pessoa não vai compreender, você vai falar isso e a pessoa não vai compreender o que que é. Então, exemplo, você fala há um monastério e alguém fala não não sei, por quê? Como? Se você se engaja num debate, se você não tem nenhuma posição, basicamente você precisa dar respostas que você não tem exerções. Essa é a primeira resposta particular, mas se uma pessoa dizia, mas você não tem afirmações a respeito disso, outra pessoa diria, isso. Então, não pode ser dessa forma. As pessoas não vão compreender o que você está tentando falar, não vai haver uma compreensão entre os dois debatedores, então é necessário ter uma linguagem comum para se comunicar, uma maneira comum de falar. Então, isso é uma compreensão semelhante que surge aqui. Quando estamos discutindo como a escola sutra se originou, quando a Yogacara Chita Mata estava falando a respeito da Sarvastivada, a Sarvastivada e as posições da Yogacara são duas posições completamente diferentes, e como elas falam a respeito das coisas também é completamente diferente, mas dentro de ter uma percepção comum, uma linguagem comum, então elas falavam a partir da perspectiva da escola sutra. Isso não seria apenas algo que as pessoas seriam capazes de aceitar, mas elas seriam capazes de compreender. Então, seria mais simples de explicar, de expor isso e também de convencer as pessoas. Então, antes nós falamos da conclusão de Timothy Housen de que Wadubando foi o autor de Evidências do Karma, dos 20 versos, do Tesouro e dos 30 versos. Ele deu uma prova que todos esses textos foram escritos por um único autor. Então, nos estudioso japonês era Matsuda Kazunobu. E o que ele diz adicionalmente à obra de Schmidthausen, ele teve mais dois textos. E essas duas obras adicionais, primeiro é a lógica das explicações, explicação e o comentário sobre a explicação da interdependência. Então, ele disse que isso também, na verdade, esses dois textos também foram escritos pelo Vasubando. É isso que ele diz, que a ordem, ele diz algo similar a Schmidthausen. Estando de acordo com a conclusão de Schmidthausen, ele apenas rearranjou a ordem de todos os textos. Primeiro, ele disse que tesouro do Abidharma, lógica das explicações, evidência do karma, então, comentário da explicação da interdependência, então, 20 versos, então, 30 versos. E ele disse que o autor disso, o autor do tesouro do Abidharma era o Vasubando, e que o Vasubando era o autor de todos esses outros textos. Então, ele surgiu com essa posição, e nos dias de hoje, a maioria dos acadêmicos, eles aceitam essa pesquisa desses estudiosos japoneses, esse é um ponto muito importante. E, além disso, havia um acadêmico japonês, primeiro, havia o mesmo estudioso, chamado Matsuda Kazunobo, e, adição a ele, havia um outro estudioso japonês, também, chamado Hakamaya Noriyaki. E esses dois estudiosos japoneses, quando eles estavam pesquisando o tesouro do Abidharma, dentro do tesouro do Abidharma, há o termo Purvacharya, e esse termo Purvacharya aparece 11 vezes. E o que isso significa é o melhor dos professores, é o mestre dos mestres. E essa palavra Purvacharya, na verdade, ela está ligada à Yogacharya, é um termo ligado à escola Yogacharya, e, em particular, o estudioso japonês. Hakamaya Noriyaki, a maneira como ele resumiu isso, é que essa palavra Purvacharya, a Purvacharya, os mestres do passado, elas estavam no Yogacharya e eles usavam como uma forma de honrar o mestre, para quem eles tinham grande fé e devoção, da mesma forma que nós falamos dos antepassados Kadyo. Então, quando eles falam Purvacharya, é como uma maneira de expressar grande respeito pelos primeiros grandes mestres da escola Yogacharya. Então, é uma palavra usada como um termo honorífico. Então, por essa razão, há um comentário sobre o tesouro do Abhidharma por Yashamitra, e ali, nesse comentário, ele escreve que a Sangha é o Purvacharya, é o primeiro mestre, é o primeiro Purvacharya. Então, nós podemos ver que, dentre todos os mestres de Yogacharya, a Sangha é o Purvacharya. E ele era realmente muito respeitado e visto como alguém muito elevado pela escola Yogacharya. Mas se nós, se esse Sangha era, na verdade, um indivíduo que era o irmão mais velho de Vasubando, isso é algo difícil de ter com certeza. No entanto, nós sabemos que havia um mestre chamado Sangha e que ele era considerado como muito importante pela tradição Yogacharya. Isso, definitivamente, nós podemos dizer. agora, tradicionalmente, nós falamos, quando nós falamos de Vasubando e a Sangha, nós dizemos que os dois eram irmãos, um mais novo e um mais velho. É tradicional dizer isso, fazer essa afirmação. Mas isso não quer necessariamente dizer que era uma conexão familiar. Se isso era uma conexão familiar ou não, nós não sabemos. Ainda há pessoas investigando isso. Mas se nós pensarmos em uma outra direção, usando um outro exemplo, às vezes nós falamos a respeito de irmãos e isso não quer dizer, na verdade, que é uma conexão familiar de Sangha. Por exemplo, às vezes nós falamos sobre relação de mestres e estudantes que são muito próximos, que sentem a mente muito próxima um do outro. e se nós pensarmos dessa forma, seria um pouco menos complicado. Por exemplo, um outro exemplo, nós sempre falamos dos três irmãos Kadampa, Potowa e os outros dois irmãos. E quando eu era novo, eu pensava que os três eram irmãos mesmo da mesma família. Mas os três irmãos Kadampa, eles não são da mesma família, eles não estão... Mas porque eles tinham uma profunda conexão como amigos, eles se tornaram como irmãos reais. E na verdade, tinham uma conexão ainda maior que de irmãos reais. E eles tinham um grande sentimento de afeição, respeito um pelo outro. E por essa razão, eles eram chamados de irmãos. Então, talvez haja uma semelhança aqui. Talvez a Sangha vá subando quando nós dizemos que eles são irmãos, quando era dito que eles eram irmãos, e isso talvez mostre apenas que eles tinham uma conexão muito próxima com o mestre e o discípulo ou realmente como amigos. E então, o nome irmãos foi dado posteriormente pelos seus próprios estudantes, pelos seus discípulos. Então, apenas concluir, uma coisa que eu gostaria de explicar a todos vocês é que quando nós pensamos nas muitas obras que foram escritas por Vasubando, conforme eu mencionei anteriormente, quais dessas obras elas estão relacionadas com a mente apenas? Há 20 versos, os 30 versos, a evidência do karma, os cinco aglomerados, as cem portas do Dharma, o tratado da família Buda, então, comentários sobre o ornamento dos sutras mahayanas, distinguindo o meio dos extremos e o compêndio do mahayana. Compêndio do mahayana. E eu não expliquei isso muito claramente quando eu falei do compêndio do mahayana, mas quando nós falamos os versos do compêndio do mahayana, esse não é o comentário, esse é o texto raiz. E nesse texto raiz, há quatro diferentes sessões, e nessas quatro, há três, há quatro traduções, três traduções no chinês e uma tradução no tibetano. Então, há no total quatro traduções do compêndio do mahayana. E dentre elas, dentre essas obras, que vai subando, há os 20 versos e os 30 versos. E os 30 versos, vocês todos conhecem, porque é o tópico do nosso atual ensinamento. e ela está traduída para o tibetano e também está em sânscrito. Os cinco aglomerados estão em tibetano e também em sânscrito. E esses são textos que também são muito importantes no chinês. Quando nós começamos a estudar a visão da mente apenas, você estuda um texto chamado como um texto preliminar. Eles estudam esse texto chamado As Cem Portas do Dharma, assim como um texto escrito pelo Xuanzang. Oito versos delineando a consciência, que mostra a delineação, a definição das oito consciências. Então, se estuda esses dois textos, As Cem Portas do Dharma pelo Vasubando e os oito versos delimitando a consciência do Xuanzang. e esse texto, oito versos, eu traduzi para o tibetano, mas eu não estou muito feliz ainda com essa tradução, então eu estou um pouco tímido de mostrar para vocês. Então, quando eles tiverem uma boa tradução, eu vou mostrar às pessoas. E esse texto, As Cem Portas do Dharma, está no Tendjur tibetano. E ele foi traduzido pelo chinês, esse texto. e o sexto é um texto especial, é o tratado da família Buda. E o que é isso? É um comentário no sublime contínuo, não do texto completo. E isso também é questionável se foi escrito pelo Vasubando ou não, mas esse texto tratado da família Buda, depois, quando nós falamos a respeito do tópico do sublime contínuo, é um texto que nós precisamos considerar de forma cuidadosa, que nós precisamos prestar uma atenção particular a ele. E também eu vi sem falar disso. Ele está relacionado ao texto do Tesouro do Abhidharma. Na verdade, é uma conexão. A conexão do Tesouro do Abhidharma e a mente apenas. E nos tempos antigos, no Japão, quando eles estavam estudando a mente apenas, a primeira coisa que eles estudavam era o Tesouro do Abhidharma. Seriam oito anos apenas estudando o Tesouro do Abhidharma. E então, depois disso, você passava dois ou três anos estudando a mente apenas. Então, é isso que eles dizem. Então, eles consideravam o Tesouro do Abhidharma extremamente importante. E os mestres do passado definitivamente deviam saber que havia uma conexão entre os dois. Então, resumidamente, o que nós estamos distinguindo, na verdade, é... O que distinguiu o Vaso Bando é que primeiro ele estudou os textos do veículo da fundação, depois ele adentrou no Mahayana. Então, ele estudou esses textos, recebeu explicações, acrescentou explicações profundas. Ele recebeu explicações profundas de Maitreya e a Sanga e ele compilou todas essas ideias anteriores e usou o seu próprio pensamento particular e sua inteligência impressionante para compilar esses ensinamentos. Então, esse Vaso Bando ele teve uma grande influência e uma grande bondade para o budismo no geral, em particular para a escola Maitreya apenas. Ele estudou os textos tão bem e tinha uma inteligência tão grande que naturalmente ele tinha uma grande habilidade de compilar e organizar esses textos. Ele podia pegar muitos textos diferentes e trazer eles juntos. Ele era muito habilidoso e tinha uma grande capacidade. Então, há muitas posições, especialmente do período das escolas, havia muitas representações diferentes das escolas e das posições e ele pegava todas as posições diferentes e compilava todas elas. Então, ele fez um trabalho muito intenso nessa área e dentre elas havia os 20 versos e os 30 versos que são textos extremamente importantes para a Maitreya apenas. E no geral, de uma maneira geral que estão descritas pelos mestres chineses, os 20 versos eles são usados para refutar os oponentes e para provar a sua própria posição. Então, nos 20 versos ele tem um poderoso raciocínio para refutar os realistas, aqueles que acreditam que os objetos externos são existentes. e ele sustenta que todos os fenômenos são a mente e posteriormente nos 30 versos o texto raiz para o Vasubando e o comentário feito pelo Vasubando também. E o último texto que ele escreveu foi os 30 versos, os 30 versos da Mente Apenas. E nos 30 versos, adicionalmente à última apresentação da Mente Apenas, ele acrescentou também o seu próprio pensamento particular. Ele tem apenas 30 versos esse texto, mas ele completou totalmente a Filosofia Mente Apenas. A Filosofia Mente Apenas é realmente ensinada de uma forma muito boa, de uma forma excelente nesse texto de 30 versos. Por isso, é uma obra muito importante do Vasubando. Mas é uma obra posterior, foi a última obra dele. Assim que ele escreveu, logo depois de ele ter escrito, ele faleceu. E por isso, ele não escreveu um próprio comentário acerca desse texto. Posteriormente, muitos mestres de Yogachara eles fizeram a 10 autores diferentes, de 10 comentários diferentes a respeito dos 30 versos. E cada um deles escreveram que havia 10 mestres de comentário são chamados de os 10 autores dos comentários. Mas, em todo caso, os textos para o Vasubando, eles dão uma apresentação autônoma da filosofia Yogachara, da filosofia mente apenas. E, posteriormente, na China, há um estudioso moderno, Yunshan, e o que ele diz é que o Vasubando realmente estava à ênfase na visão de que não há objetos apenas à mente, não há objetos externos, apenas à mente. Ele enfatizava essa ideia de que não havia nenhum objeto externo. e é por isso que eles receberam esse nome que é tão amplamente conhecido, mente apenas. E a razão para isso é que o Vasubando enfatizava de forma muito forte que tudo é a mente, tudo é a consciência. e isso então se tornou comparável à escola do caminho do meio. Mas naquela época a caminho do meio estava muito bem disseminada. Então, a mente apenas se tornou uma escola filosófica que podia sustentar sua própria visão contra o caminho do meio. Então, quando nós falamos de Mahayana, a principal escola é caminho do meio e a segunda e a outra principal é a mente apenas. E a razão principal é que uma apresentação completa da mente apenas é porque o Vasubando ele dava uma ênfase particular nessa visão de que não há objetos externos. Os objetos externos não existem. E que tudo é apenas a consciência, tudo é apenas a mente. Então, hoje é tudo que eu tenho para dizer por hoje. E agora nós iremos recitar as preces de dedicação. sombra. Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.